Esse pé é de saúde. Pode não, é? Deixa eu colocar aquele somzinho, que será um som meio... Sei lá. Sei lá, sei lá. Sei lá, só quero... Tá bom. Quanto tempo faz, quanto tempo faz, quanto tempo faz. Já me lembro mais do que já me vi, tudo que passei por um dia bem e o que escrevi. Mas nunca esqueci que a mulher também não existe mais. Quanto tempo faz, quanto tempo faz. Se recorde de mim, meu amor, pois estou aqui com o teu amor. E se eu chorar, vou não lembrar do que já passou. Se recorde de mim, meu amor, pois estou aqui com o teu amor. E se eu chorar, vou não lembrar do que já passou. O tempo passou, o mundo girou, feito um pião. E quando na areia fica em terra, lutou de um no chão. A cabeça esquece, o corpo padece, tudo se desfaz. Quanto tempo faz, quanto tempo faz. O tempo passou, o mundo girou, feito um pião. E quando na areia fica em terra, lutou de um no chão. A cabeça esquece, o corpo padece, tudo se desfaz. Quanto tempo faz, quanto tempo faz. Se recorde de mim, meu amor, pois estou aqui com o teu amor. E se eu chorar, eu vou não lembrar do que já passou. Se recorde de mim, meu amor, pois estou aqui com o teu amor. E se eu chorar, eu vou não lembrar do que já passou. Quanto tempo faz, quanto tempo faz. Quanto tempo faz, quanto tempo faz. Deixa a tristeza de lado, menina. Vamos viver o nosso amor, você não sabe quem se espera debaixo do cobertor. Nem sempre que a som é rara, o que vai sofrer, vai chorar. Hoje é um dia, bem feio e lindo pra gente se amar. O amor não tem dia nem hora, nem um segundo. Ela ainda vai chegar, menina. Não reprima os seus sentimentos. Deixa o amor rolar. Deixa a tristeza de lado, menina. Vamos viver o nosso amor, você não sabe quem se espera debaixo do cobertor. Nem sempre o que é bom é rara, o que vai sofrer, vai chorar. Hoje é um dia, bem feio e lindo pra gente se amar. O amor não tem dia nem hora. E o segundo, ele pode chegar, menina. Não reprima os seus sentimentos. Deixa o amor rolar. O amor não tem dia nem hora. E o segundo, ele pode chegar, menina. Não reprima os seus sentimentos. Deixa o amor rolar. Deixa o amor rolar. Deixa o amor rolar. Deixa o amor rolar. Olhei. Quando olhei pro céu. E a estrela cadente no céu. Bora, fala da... É... 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 Ele fez uma música de imã sobre a menopausa. Aí... É... 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 Tenho mais quinze anos, já passei dos quarenta anos, mas nem tudo se perdeu. Hoje, já estou na menopausa, tô mais uma mulher magra, como você me conheceu. Mas, apesar da diferença, sou uma mulher que pensa, diferente da que você conheceu. Sei que não sou mais uma mulher perfeita, minhas qualidades estão em minha cabeça, e a cada dia tento me aperfeiçoar. Sei que não sou mais uma mulher perfeita, minhas qualidades estão em minha cabeça, e a cada dia tento me aperfeiçoar. A vida só vai melhorar. Não, não me vejo na idade, o que resta é a saudade desse corpo meu. Sei que não sou mais uma mulher perfeita, minhas qualidades estão em minha cabeça, e a cada dia tento me aperfeiçoar. Sei que não sou mais uma mulher perfeita, minhas qualidades estão em minha cabeça, e a cada dia tento me aperfeiçoar. Sei que não sou mais uma mulher perfeita, minhas qualidades estão em minha cabeça, e a cada dia tento me aperfeiçoar. Olá, é o camarada Galo? Vou deixa parar, aqui me adoro.